Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Tá tudo bem mesmo? Tem certeza? Eu fico muito feliz em ter vocês comigo aqui em mais um vídeo. Esse vídeo, para mim, é muito especial e eu quero apresentar para vocês os trabalhos dos meus alunos lá do nosso curso. Cada um escolheu uma peça e reproduziram. Gente, quantas coisas lindas! Vamos ver juntos? Então, simbora! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí